Música Nuvens carregadas, é hora do plantio. Em Leopoldo de Bulhões, acompanhamos esse produtor que está plantando milho verde para a pamonha. Música Chuva é sempre bom, né? Para produtor, todo produtor gosta de chuva. A irrigação hoje é um custo muito alto, porque a energia subiu muito, o custo da energia subiu muito. Música De olho no tempo e nos custos de produção, ele trabalha com plantio direto e faz as contas da produtividade que tem alcançado nas lavouras. O plantio direto é uma maneira de diminuir percas por erosão eólica, por erosão hídrica, né? Mas o custo ainda continua alto, o custo é mais ou menos em torno de 3.500 reais por hectare, porque aqui tem a parte defensiva para dessecação, aí vem todo, que mais ou menos equivale ao custo do preparo de solo. Se fosse convencional. Quando eu comecei a plantar, eu cheguei a colher até 17, 16, 17 toneladas por hectare. Hoje, por ser um híbrido muito antigo, que é o 1051, e ele não tem resistência a uma nova praga, que é esse garrinho, que transmite uma virose. Então, o ano passado eu consegui colher 12 toneladas por hectare, mas é em torno disso aí que vai colher 12, 13, 11, não consegue mais. Enquanto lá em cima a máquina está plantando, a gente tem uma diferença de alguns dias aqui. No meio, alguns dias foi plantado, já está grandinho, e aqui do meu lado direito, ele já está bem maiorzinho. Quem planta o milho verde, quem planta o milho para a pamonha, funciona assim, que é para poder ter mais controle na hora de colher, não é, Sérgio? A colheta tem que ser escalonada. Por isso que a gente planta escalonado, porque ele tem que ter o ponto certo para aquele consumo, porque ele é feito para a pamonha e para a bandeja. O mercado exige que a produção seja literalmente a todo vapor. Nesta pamonharia na capital, por exemplo, mais de 30 mil pamonhas são vendidas por mês, sem contar os outros produtos derivados de milho verde. Hoje a gente tem sete sabores de pamonha, as tradicionais, claro que são o carro-chefe da casa, mas também a gente trouxe sabores diferenciados, que é a pamonha com carne de sol, a pamonha que vai creme de piqui, linguiça de frango, a especial que vai frango, guariroba e pimenta. Então, assim, temos um diferencial e, além do mais, a gente trabalha também não somente a pamonha de doce com queijo, hoje a gente também trabalha doce com catupiry. Goiás é um dos maiores produtores de milho do país e é daqui que saem os melhores pratos à base desse grão, que é tão apreciado, mesmo com essa variação de preço. O milho tem aquele período da safra e da entre safra. O período da chuva é o período em que favorece a alta produtividade do milho, e nós vamos experimentar preços mais baratos no mercado, como nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, a mão sendo vendida a 60 espigas, né, sendo vendida a 20, 25 reais, ao passo que chegar no período da estiagem, que aí já entra o milho irrigado, esse preço já vai subir consideravelmente. Goiânio fica sem milho? Ah, não fica não, né. É a pamonha, é uma coisa ali, outra com lá, mas sempre o milho está presente na mesa do Goiânio, né. Goiânio fica sem milho, né.